Vamos para a Londrina Vista pelo olhar do londrinense, olha só, você pode participar desse quadro, é só colocar no seu Facebook, Léo José TV, tudo emendado sem acento, você já acessa a minha página, faz aquela postagem que você quiser, se for uma reclamação, coloque as fotos, sempre tiradas nesse sentido assim, nunca com a máquina daquele jeito, sempre assim, coloque lá as fotos, fica na rua tal, em frente ao número tal, bairro tal, cidade tal, a gente encaminha para as autoridades e coloca aqui no ar, tá bom? Eu confesso para você que eu resisti bastante para colocar essa reclamação que eu vou colocar agora no ar, mas como muitas chegaram aqui, não dá para dizer que é mentira, porque é impossível que tanta gente esteja mentindo, olha só, o Luciano Cristóvão Weiner está indignado, com o cheiro de maconha, as margens dessa beleza, dessa maravilha aí, o Lago Igapó, e essas pessoas que aparecem nas fotos aí, não tem nada a ver com maconha, né? A gente está colocando fotos ilustrativas aí, então esse rapaz conta que vai ali no lago com filho de 13 anos, e a situação está insuportável devido ao cheiro da maconha, ele fala que é homem, mulher, moleque, adolescente, é gente de todo tipo, até acompanhada de filho, fumando maconha ao bel prazer, uma verdadeira pouca vergonha, diz ele, ele faz um apelo às autoridades para que preservem o principal cartão postal da cidade, né? Essa coisa linda que é o Lago Igapó, né? Coisa maravilhosa que a gente está vendo aí, você está vendo as fotos rodando, e aí os caras vão lá, e é verdade, o que tem de maluco usando maconha nesse lugar é coisa de outro mundo, você já foi lá, seu Paraíba? Já foi lá, Serginho? É feio o negócio lá, né? Diz que é um fedolão de maconha dos diabos, atenção guarda municipal, olha que coisa maravilhosa, o Lago Igapó, eu recebo visitas de fora, de Londrina, levo aí nesse lugar, essa coisa linda, né? A gente não pode jogar um cartão postal desse no lixo, atenção guarda municipal, vamos começar a revistar lá, para ver se pega, né? Aquela, aquele papelotezinho, aquela, aquela buchinha de maconha, que o maluco pelo menos conduz para a delegacia, ele passa a vergonha, para de acontecer, isso é lugar de reunir família, não é maconheiro? Com todo o respeito que eu possa ter, por quem pensa diferente de mim, a maconha hoje é ilegal, ela é ilegal, e aí você não tem que ficar fumando passivamente, né? Você está ali com a tua família, com o seu filho, você começa a fumar maconha, aquele cheiro desgraçado no ar, né? Aí não dá, pô. Então eu encaminhei para o 5º Batalhão também, uma vergonha isso aí, uma vergonha, é impossível que tanta gente esteja mentindo, e eu acredito no meu telespectador, o negócio aí é feio mesmo, uma maconheirada dos diabos em plena luz do dia, ninguém faz nada para resolver, tá? Não precisa ir lá para bater ninguém, vai lá, revista o maluco, tá com a buchinha, Léo para a delegacia, ele vai morrer de vergonha. O Luiz Corsoga está invocado com a alta do pedágio, ele fala que gosta de ouvir minhas opiniões a respeito dos assuntos de Londrina e região, e não poderia deixar de falar comigo sobre esse assunto. Ele quer a minha opinião, tá aí, ó, essa vergonha, né? Mais uma vez, mais 9% no bolso aí, não está autorizado ainda, né? Não está autorizado ainda, foi lá para a agência reguladora do Paraná, a GEPAR, para esperar aí essa decisão da alta do pedágio. A minha opinião, Luiz, é a mesma opinião que está na lei, que diz que o serviço prestado por concessionária de serviço público tem que ser adequado ao pleno atendimento, ó, presta atenção, o que é que está na lei, com as palavras que eu estou falando aqui? Tem que ser adequado ao pleno atendimento do usuário e que a adequação se traduz em satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, ou seja, eles têm que ser educados com a gente a hora que a gente precisa deles, continuidade, não pode fazer hoje e amanhã não fazer mais, né? A adequação tem que ser adequada, não pode ter cavalo no meio da pista, não pode ter faixa apagada, a hora que você vai passar naquele diabo, naquela cancela com o teu via fácil, os caras não podem colocar o carro comum para passar por ali, para você ficar esperando na fila, não pode deixar uma cancela aberta, sabe? E você na fila feito trouxa esperando, tem que pôr a quantidade suficiente, e o principal que está na lei, presta atenção, isso está escrito na lei, não sou eu que estou falando, lei das concessões públicas, prestação e modicidade das tarifas, o que significa modicidade das tarifas, hein? Sabe o que é, Serginho? Sabe o que é, paraíba? Você já viu, antigamente usava muito essa palavra, hoje não usa mais, a loja tal, até em propaganda a gente ouvia, nós que somos mais velhos, né Serginho? A loja do seu José vende para você em preços módicos, barato, uma coisa justa, é, você paga 14,20 nessa desgraça dessa praça de pedágio, de jataizinho, para andar numa porcaria de uma estrada, e toda vez que eu falo isso aqui, liga o Deus e o mundo, o Léo está falando que pedágio é roubo, está falando que a gente usa o serviço público para ganhar dinheiro, usa! Só você vê, se der mais de duas vítimas num acidente, numa rodovia pedajada, pega-se a ambulância do CIAT, que devia estar atendendo a dona Maria, e manda-se para a rodovia, porque eles não têm estrutura para atender, veja aí, passou de uma vítima, tem que mandar a ambulância do CIAT, tem que mandar a ambulância do SAMU, porque eles não têm a estrutura suficiente para atender, eles querem pular de ponta cabeça no seu bolso, isso é roubo, isso é roubo! E digo mais uma coisa, isso aí vai feder, aliás o Tercílio Turini, que é deputado estadual hoje é daqui, está brigando uma barbaridade por causa desse negócio do pedágio, tem o tal dos atos secretos aí, porque é o seguinte, estão subindo isso aqui, se você não sabe, por causa daquela passarela que diz que ia ser presente para Londrina, que fizeram na frente do Parque Neibraga, diz que custou um milhão de reais, por causa daquela passarela, ali não tem presente nenhum, vão tirar do nosso bolso, por causa dessa duplicação da Tiradentes aqui da 369 até a fábrica da Sandoz ali indo, sentido Sertanópolis, e por causa daquela terceira faixa que está lá entre Jataizinho e Cornélio Procopio ali no trevo de Nova América da Colinas, que são oito quilômetros ali de faixa dupla ali, terceira faixa que estão fazendo, só que, isso tudo diz que vai dar 56 milhões de reais, só que lá no governo do Lerner, fizeram o tal dos atos secretos, isso era obrigação da concessionária, tiraram fora, falaram, isso aqui não precisa fazer não, isso aqui não precisa fazer não, tiraram fora, o que é ato secreto? Não foi publicado, e a lei diz que tudo que o governo faz de contrato tem que publicar, senão não tem valor, está aí ó, está aí essa estradinha que mais parece o caminho, eu vou falar uma coisa para você rapaz, estradinha medieval, estradinha que ruim para dedéu, aí ó, passarela aí ó, um milhão de reais, não tem presente nenhum nisso aí, viu? Sabe quantas vezes eles vão cobrar esses 56 milhões? Por resto da vida, você vai pagar 200 passarelas dessa? É uma pouca vergonha, se a tal da agência reguladora do Paraná autorizar esse aumento de 9%, ah, mas o povo não pode, pelo amor, o povo não pode aceitar esse tipo de coisa, Deus que me perdoe, ô Luiz, desculpa eu ter me alongado, você pediu a minha opinião, obrigado pela confiança sua de tantos e tantos, isso para mim é roubo, isso para mim é roubo, eu não ligo não de pagar pedágio, eu queria pagar pedágio daqui para Curitiba para duplicar aqui ó, eu topo de pagar, vou para Curitiba direto, topo de pagar daqui até Mauá da Serra, mas cobra lá R$2,50, R$3,00, não tem problema, a gente paga lá em Santa Catarina é R$2,00, R$2,00 e pouquinho, agora por que pula? Rapaz, R$14,20, R$14,20, R$14,20 já está indo para andar num lixo de uma estrada dessa? Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né? Infelizmente a coisa pública está sendo colocada em benefício do capital privado, enche-se a burra de dinheiro e vira-se as costas por povo, é assim que se faz, Deus que me perdoe, e a Maele Quirino mora na rua Nossa Senhora de Lourdes, no Jardim Amaral, na Zona Leste, ela disse que esse local fica a 15 minutos a pé do centro, de acordo com a Maele, faz 8 anos que ela mora nesse local, que não tem saída para carros, e aí tem uma ponte que foi feita por moradores, que você já vai ver aí, que está em péssimas condições, a rua vai estreitando ali, né? E a filha dela passa todo dia por esse local aí na volta do colégio, toda noite, na verdade, é por isso que ela disse que não consegue dormir enquanto a filha não chega, aliás, é só você e o restante das mães que não consegue dormir até a hora que a filha chega, né? E é assim, e a gente também, está aí ó, isso é uma pinguela, na verdade, que foi feito por moradores que está caindo, ela diz que falta inclusive iluminação, só que a Maele diz que o apelo principal é a falta de asfalto, do outro lado dessa ponte fica a creche do Pindorama, quando o povo foi morar nesse local, segundo a Maele, houve a promessa que a rua Nossa Senhora de Lourdes seria emendada na rua Santa Terezinha, do outro lado, mas as autoridades nem passam por lá, além disso, tem alguns porcos que jogam lixo nesse local, e que piora a situação. Queridona, pega o povo aí, vai atrás do vereador do bairro, vai cutucar ele, vem que vocês votaram, tem que cobrar dessa gente, essa gente tem que ter responsabilidade. Léo José TV, tudo emendado, sem assento, mande a sua mensagem para mim que a gente coloca aqui no ar.